Cheguei! Gente, quando tu ficou no gravo aqui, olha esse cenário Já queria logo pedir desculpa a vocês Porque eu estou gravando assim, ó Todo tá cagado Eu não falo pra vocês que o Instagram é um feed todo cagado? Então, a vida é esse aqui, ó Todo é cagado, tá mais difícil Hoje de hoje, gente, eu vou contar pra vocês Dois segredinhos que ninguém nunca contou pra você Se você já sabe, me desculpa se você já sabe, tá bom? Mas eu tenho certeza que muita gente não sabe Que eu vou falar uma coisa pra vocês Agora eu vou contar um negócio pra vocês Ai, meu Deus, tá com somente mesmo Vou contar o que aconteceu comigo Quando começou essa onda de WhatsApp Esse negócio desses stickers no WhatsApp Quando começou esse negócio desses gifs no Instagram Todo mundo botava uns gifs em tal, não sei o que Aí eu perguntei, meu frio Gente, como é que faz pra fazer isso, não sei o que? Ninguém queria me contar Ninguém queria me contar como é que faz Pra ter os gifs lá personalizados Ninguém quer te contar como você tem que fazer Todo mundo quer ter só exclusividade Todo mundo só quer ter as coisas de parela Mas eu, depois de muito pesquisar Depois de muito fuçar Depois de muito conversar com muitas pessoas Eu descobri e eu vim aqui contar pra vocês, tá bom? Tá passando um antivírus aqui no meu notebook Que acabou de pegar um vírus Espero que não trave enquanto eu faço esse vídeo Então, amorzinho, já clica em gostei, tá? Por todo esse trabalho que eu tive de descobrir pra mim Que agora eu estou aqui contando esse babado pra vocês, beleza? Bom, já clica em gostei Se inscreve aqui no canal e me perdoe porque hoje eu fiquei nervosa Me estressei Me estressei E aí quando eu me estresso eu fico sem voz Então eu vou tentar fazer esse vídeo sem voz mesmo, beleza? Olha, é o seguinte, gente Primeiro de tudo Lá no Instagram, agora você tem como você buscar os gifs de acordo com temas Não sei se você viu Vou fazer aqui, ó Buscando aqui no meu Instagram pra vocês verem Ó, vou botar um filtro aqui, ó Que ninguém merece Vou gravar aqui, ó, um vídeo Tô gravando Tô gravando um videozinho Beleza, gravei o videozinho Agora você pode incluir gifs no seu story Você pode incluir o gif do jeito que você quiser Vem aqui na ferramenta gifs E aí tem, vai aparecer logo de cara quando você abrir Ou os gifs que estão em alta Que tá tudo em destaque lá e tal Mas, se você, por exemplo, pesquisar pelo meu nome Evelyn Hagley Ó, botei Evelyn Hagley Você vai ver que vai ter todos os meus gifzinhos Que eu ainda tô colocando pra botar um monte Agora eu descobri como que eu coloco Eu vou colocar é mais de mil Ó, se você botar Evelyn Hagley Você vai ver que vai aparecer vários gifs meus aí Personalizados, ó Que eu peguei de vídeo Você pode incluir Você pode incluir nos teus stories e tal Se você pesquisar, por exemplo, a Kiu Que é da Tainara hoje Você vai ver que tem os gifs dela Ó, tem a Thaizinha Ó, a Thaizinha chorando Tá vendo? Então você pode incluir gifs personalizados no Instagram Tá um filtrinho aqui, ó Que ninguém merece Vou gravar aqui, ó Um vídeo, tô gravando Você pode pesquisar pelo que você quiser, ó Por exemplo Ó, chocolate Vai aparecer várias coisas relacionadas a chocolate Ó, bolinho de chocolate Nutella Tainara, dá pra você colocar gifs agora nos seus stories Só que aí a pergunta que não quer calar Que a gente sempre quis descobrir é Mas como que eu vou ter os meus próprios gifs no Instagram? Várias pessoas têm Várias empresas têm Se você botar embeleze Tem vários gifs da embeleze Inclusive tem eu lá nos gifs da embeleze Como que eu faço pra ter? Não é tão fácil quanto parece, meu amorzinho Infelizmente Mas eu vou te dar o caminho das pedras E com certeza você vai conseguir fazer Primeiro de tudo Você vai entrar nesse site aqui Que é o site que disponibiliza os gifs Que é o gif.com Não sei se fala assim, o gif Gip Deixa eu botar no Google Como fala Gif.com Gif.com Será que é isso? Gif.com Gif.com Eu não acho que é isso não, meu amorzinho Deixa eu botar só uma palavra Gif Ela falou meio bolada, né Tipo Gif 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 Ah, então é gif Tá bom, gente? Então é o gif.com Você vai entrar nesse site Eu vou deixar o link Primeiro link do box de informações aqui Tudo explicadinho Vai ter post no blog também E é o seguinte Você vai entrar nesse site Tem como você ter a opção de se cadastrar E daí você tem a opção de criar Uma conta pra sua marca Ou uma conta pra você Se você for artista Ou celebridade Ou alguma coisa assim Então se você tiver a conta verificada no Instagram Como artista Ou como marca Como for Você vai escolher a melhor forma E aí você vai pedir uma solicitação de conta desse tipo As contas normais Eu já tinha uma conta normal nesse site As contas normais não entram os gifs ali no Instagram São somente contas de artistas e contas de marcas A Embalese, por exemplo, tem a conta como marca E eu, por exemplo, tenho como conta de artista Como se eu fosse artista Demora mais ou menos 30 dias pra você ter a sua conta aprovada E daí eles mandam um e-mail tudo direitinho E depois que você já tiver a sua conta aprovada Você vai criar o seu link lá E vai criar os seus gifs E vai poder fazer upload No caso, enviar os seus gifs pra lá Os gifs que você fizer de acordo com o que você quer E aí você pode botar quantos gifs você quiser, meu mozinho E daí lá na parte de hashtags Você coloca a palavra que você quer que as pessoas busquem Por exemplo, eu boto sempre meus gifs Evelyn Hegley Evelyn Hegley Então, basicamente, pra você ter os seus gifs personalizados no Instagram É assim que faz A segunda dica que ninguém me falou Que eu perguntei pra várias pessoas também Todo mundo Ah, não sei Se fizeram pra mim, me mandaram Eu fiquei Pô, cara Todo mundo me manda esses negócios personalizados Mandam até de mim mesmo Até a menina do meu fã clube Que eu tenho grupo no WhatsApp com elas Elas me mandam vários Ninguém me falava E eu descobri como que faz E eu me conto pra vocês É o seguinte São esses stickers aqui, ó Ah, que eu não vou entender nada Porque ela tá online Tá vendo? São esses stickers aqui personalizados Que você pode mandar no meio dessa conversa Inclusive esse aqui do Diego Foi as meninas do fã clube que me mandaram Não sei quem foi que fez Mas no iPhone não é possível fazer esses stickers personalizados Antigamente pra você ter Ela botou KKK Antigamente pra você ter esses stickers personalizados Você tinha que ter um Android Porque só no aplicativo do Android Que é o Stickers Creator Studio Você conseguia fazer Só que agora Tem não só esse Que você pode anotar aí pra Android Pro iPhone tem o WS Stick Você vai baixar aí E primeiro de tudo Você vai ter que fazer uma imagem PNG Eu vou fazer aqui junto com vocês Se você não sabe como fazer uma imagem PNG Eu vou te ensinar agora a partir de uma foto Beleza, curioso? Ó, vou pegar uma fotinha aqui minha qualquer Ó, vou pegar essa foto aqui do Diego Que ele tá com a cara de bunda Ó, você vai abrir essa foto no Photoshop Antes disso tudo Você vai duplicar sua camada Ó, tá vendo que ficou duas camadas Aqui do lado, ó Você duplicou sua camada Daí você com a ferramenta de caneta Você vai cortar aonde que você quer E fica o corte transparente, tá vendo? Então eu vou cortar a cabeça dele aqui, ó Cortar só a cabeça dele Você vai dando pontinhos, tá vendo? Daí feito isso Você vai clicar com o botão direito Criar seleção Beleza? Ele selecionou a cabeça, tá vendo? Aí você vai clicar com o botão direito Com a parte selecionada Aí você vai botar selecionar inverso E vai deletar essa parte que você recortou Então, ó Oculta aqui Criando nesse olhinho aqui Pra tá vendo? Ficou só a cabecinha Daí você recorta pra ficar só a cabecinha Ó, tá vendo? Ficou transparente Daí você vem aqui Salvar como? Escolhe a pasta que você vai salvar E bota PNG PNG por quê, gente? PNG, ó Porque é uma imagem transparente É o que vai fazer a imagem ficar transparente Então eu vou botar aqui Diego Cara de bunda Beleza? Salvei essa imagem Vou fazer mais umas aqui Porque no mínimo o pacote tem que ter três adesivos Então eu vou fazer mais uma aqui Ó, vou fazer com essa foto minha aqui Fazer de novo pra vocês verem Ó, duplica a camada Pode fazer aqui, ó Clicando no botão direito Duplicar a camada Com a ferramenta de caneta Na segunda camada que você criou Você vai recortar onde você quer Recorta mais ou menos onde você quer Vai cortar aqui o casaco Pra ficar bonitinho Clica no botão direito Criar seleção Ok Clica na ferramenta de seleção lá em cima Tá vendo aqui, ó Em cima Selecionar inverso E deleta Pronto Já está a sua imagem recortada Você pode escrever também Vou escrever aqui mais alguma coisa Eu posso botar assim Como eu tô com uma cara tipo assim, ó É mesmo, é Aí pra aparecer eu vou botar um contorno aqui Preto, ó Opção de mesclagem Traçado Vou botar cor preta E pronto, ó Vou botar assim, ó Prontinho Agora eu venho aqui salvar como PNG Vou botar É É Vou fazer mais um Pra poder ter o pacote de três No mínimo Ah, tem uma foto minha aqui, ó Que eu tô olhando pra baixo Aí eu vou botar assim Procurando sua opinião Ó Duplica a camada Recorta Corta a mãozinha Cortei igual Eu tô fazendo rápido, tá, gente? Tô recortando igual a minha cara Dá pra você fazer com calma Ó Criar seleção Selecionar inverso E deletar Esqueci de ocultar ali a camada de baixo Tá vendo? Agora eu vou escrever aqui, ó Vou botar assim Procurando qual é a graça Que é melhor Pra poder usar em conversa Ó Procurando a graça Tá vendo, ó Aí agora eu vou salvar como? PNG Procurando Feito isso, gente Eu vou enviar essas imagens Pro meu celular No caso, como eu tô no Mac Eu vou mandar aqui por AirDrop Meus amores Eu resolvi ver aqui Um aplicativo Pra poder fazer o PNG no celular Baixa aí o Line Creators Studio Eu já até fiz uma Um stickzinho aqui Da minha cunhada Você vem aqui, ó Em New Sticker Set Daí você vai pegar uma foto Que você já tem Vou pegar uma foto aqui Aleatória Vou escolher essa aqui, ó Eu e Raca Tá vendo? Daí eu vou pegar Essa ferramenta aqui, ó Trace Vou aumentar onde eu quero cortar Vou cortar a cara da Raca Daí com o dedo, ó Você vai Selecionando a parte que você quer Então eu achei bem mais fácil Pra quem quer fazer pelo celular E não quer usar o Photoshop Tá vendo? Já selecionei a cabecinha da Raca Daí você pode escrever alguma coisa, ó Vou escrever KKK Tá vendo? Não tem muitos Não tem muitos Muitos recursos Como no Photoshop Mas dá pra quebrar um galho Deixa eu diminuir o K aqui Ó, botei KKK Daí próximo, né? Ele vai fazer uma simulação De como ele vai ficar no WhatsApp E daí você salva Salvando Você vem aqui Clica nesses três pontinhos E daí clica em salvar a imagem Ó, pronto Sua imagem foi salva Aqui, ó Direitinho Daí é só você fazer o passo Que eu vou ensinar pra vocês A seguir Pra inserir lá no seu WhatsApp Daí tá aqui, ó As imagens que eu fiz Tá vendo? Daí eu vou vir aqui Vou abrir o meu WST Daí eu venho nesse maisinho aqui Vou dar um nome pro meu pacote Porque toda vez que você mandar esse pacote Pra alguém que for salvar Ele vai aparecer esse pacote Você pode botar seu nome Pode botar o nome de quem você quiser Eu vou botar aqui É zoeira Zoeira O nome do meu pacote Eu vou botar a pessoa que fez Zoeira Vou botar o nome Memes E o autor eu vou botar Nem diz nome Memes E o autor eu vou botar Evelyn Hagley Ó Aí tá vendo que ele diz Que no mínimo 3 E no máximo 30 Cada pacote tem que ter No mínimo 3 adesivos E no máximo 30 Então eu vou botar aqui Esses 3 Tá vendo? Já adicionou E daí eu vou salvar esse pacote Salva esse pacote Eu vou clicar nesse outro maisinho Aqui do lado E ele vai pedir Pra poder perguntar Se quer adicionar Tá vendo ali, ó Memes Criado por Evelyn Hagley No WhatsApp Então, ó Tá vendo? Aí quando você ver aqui Botar a figurinha Já vai aparecer os memes Que você fez aqui, ó Ó Vou mandar pra Raca É mesmo, é? Tá vendo, ó A cara do Diego Que eu fiz Ó, procurando a Graça Que foi o outro que eu fiz Então é isso, gente Parece uma bobeira Mas eu recebia vários E eu não sabia fazer Então agora você já sabe Como você vai fazer Beleza? Beleza, Creuza Depois se vocês quiserem Eu posso ensinar vocês A fazer GIF também Porque eu ensinei a vocês Como ter a opção de GIFs No Instagram Mas eu não ensinei Como fazer os GIFs Eu posso fazer um vídeo Pra vocês explicando Como fazer GIFs A partir de vídeo Tem vários aplicativos Que fazem isso Que já converte Alguma parte do vídeo Pra você Mas é legal você saber Recortar tudo direitinho Quem fez os meus GIFs Na verdade foi o Marcel Porque eu estava sem tempo De fazer Então ele fez E ele faz uma animação Totalmente diferente Ele faz vários GIFs Bonitinhos Bota aí Marcel Um dos GIFs que você fez aí Ele faz vários Ele sabe fazer animações diferentes Eu já sei fazer aquelas animações Mais básicas, né? Mas tem vários tutoriais Na internet também Ensinando a fazer GIFs Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque realmente Estou aqui para falar pra vocês O que ninguém me ajudou a fazer Então agora que eu descobri fazer Por mais que muita gente Já possa saber Eu queria vir aqui E ensinar pra vocês E falar pra vocês Como que funciona Tudo direitinho, tá bom? E é isso Clique aí pra você se você gostou desse vídeo Se você gostou Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixe seus comentários aqui Se você tiver alguma dúvida Se você tiver alguma crítica Se você não tiver nada pra falar Pelo menos bota um coraçãozinho aí Pra eu te notar, tá bom? Se inscreve no canal Mas eu também já falei, né? Clique em gostei desse vídeo Deixa sugestões de vídeos aqui Que eu posso gravar pra vocês, tá bom? E é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON